Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, reflexão 7 de julho, compreender o sofrimento. Por que nos questionamos sobre o que é felicidade? Será essa a abordagem correta? Será essa a investigação correta? Não somos felizes. Se o fôssemos, o nosso mundo seria inteiramente diferente. A nossa civilização, a nossa cultura seria holística, radicalmente diferente, total. Somos seres humanos infelizes, insignificantes, miseráveis, em luta, vaidosos, a rodear-nos de tudo o que é inútil, de coisas fúteis, satisfeitos com ambições medíocres, com o dinheiro, com o sucesso, com a posição, com o status, com os nossos bens materiais. Somos seres infelizes. Embora possamos ter conhecimento, embora possamos ter dinheiro, casas luxuosas, muitos filhos, carro, experiência, viagens. Somos seres humanos infelizes, em sofrimento. E por que estamos a sofrer? Desejamos a felicidade e, portanto, somos iludidos por aqueles que nos prometem esta felicidade, em termos sociais, econômicos ou espirituais. Qual é a vantagem de eu perguntar se a felicidade existe, se estou a sofrer? Será que consigo compreender o sofrimento? Esse é o meu problema. Não o de saber como ser feliz, mas de compreender o sofrimento. Sou feliz quando não estou a sofrer, mas no momento em que tomo consciência disso, isso deixa de ser felicidade? Portanto, tenho de compreender o que é o sofrimento. Poderei compreender o que é o sofrimento quando uma parte da minha mente está a correr em busca da felicidade, em busca de uma forma de sair deste sofrimento? Então, não deverei eu, se quiser compreender o sofrimento, estar em completa união com ele, em completa comunhão, ter para com ele uma afeição, uma atenção, sem o rejeitar, sem o comparar, sem julgá-lo, mas estar inteiramente com ele e compreendê-lo? A verdade sobre o que é a felicidade surgirá, se eu souber ouvir. Tenho de saber ouvir o sofrimento. Se eu souber ouvir o sofrimento, saberei ouvir a felicidade, porque é isso que eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.